Saiu aqui a notícia no G1 sobre o caso do Fabrício Queiroz e Michele Bolsonaro sobre o depósito do cheque de R$ 72 mil. Fabrício Queiroz depositou na conta de Michele Bolsonaro 21 cheques que somam R$ 72 mil. O extrato bancário diverge da versão do presidente Jair Bolsonaro de que o ex-assessor estava pagando um empréstimo e o prenatal não se pronunciou, segundo informações aqui. E o extrato bancário de Fabrício Queiroz mostra que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, o republicano, depositou 21 cheques na conta de Michele Bolsonaro no valor de R$ 72 mil entre 2011 até 2016. É sinal que esses políticos, especialmente o ex-assessor Bolsonaro, todos os políticos são das velhas políticas, tudo se beneficia na política. Então aí você comprova que não é só o filho Bolsonaro, a família, muitos políticos aí. A gente não pode ficar muito idolatrando político. Eu falo pra vocês no meu canal que a minha intenção aqui é começar a ver os três lados. Porque se começar a ficar só vendo um lado, um lado só, a população tem que parar de ficar idolatrando político. Então continuando lendo aqui, os documentos, em vez da versão apresentada por Jair Bolsonaro, sem partido, Queiroz estava pagando um empréstimo. Não há nenhum sinal na conta bancária de Queiroz de que ele tenha recebido o dinheiro de Jair Bolsonaro. Antes disso, o que configuraria o empréstimo. As informações publicadas nesta sexta-feira, sete, pela revista Cruzoé, foram confirmadas pela TV Grupo. O caso de Fabrício Queiroz, o que é cronologia dos fatos envolvidos, Flávio Bolsonaro admite pela primeira vez que Queiroz pagou as contas pessoais dele, né? Pessoais dele, né? E mais um cheque são revelados. A revista Cruzoé teve acesso ao extrato bancário de Fabrício Queiroz, cujo sigilo foi quebrado pela justiça e revelou mais depósitos em cheques do ex-assessor de Flávio Bolsonaro na conta de Michele Bolsonaro do que se tinha conhecimento até agora. Em dezembro de 2018, com base em um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, o Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que Queiroz havia depositado cheques de valor de R$ 24 mil na conta da primeira-dama. Na época, o presidente Jair Bolsonaro justificou a transferência disse que havia emprestado dinheiro a Queiroz, que os depósitos eram parte do pagamento dessa dívida, que o valor era ainda maior, chegando a R$ 40 mil. Não foi por duas vezes que o Queiroz teve a dívida comigo e me pagou com cheques e não veio para a minha conta esse cheque, porque simplesmente eu deixei o Rio de Janeiro e não estaria na minha conta. E não foram R$ 24 mil, foi R$ 40 mil, explicou Jair. Segundo a reportagem da Crosué, o extrato mostra que a conta da primeira-dama começou a ser abastecida por Queiroz em 2011 e pelo menos 21 cheques foram depositados entre 2011 e 2018. Em 2011, três cheques de R$ 3 mil a R$ 9 mil. Em 2002, seis cheques de R$ 3 mil a R$ 18 mil. Em 2013, três cheques de R$ 3 mil a R$ 9 mil. Em 2016, nove cheques de R$ 36 mil. Não constam no depósito de Jair Bolsonaro, na conta do ex-assessor, nem mesmo R$ 40 mil que o presidente afirmou ter emprestado a Queiroz. A rachadinha, Frave Bolsonaro, é investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por chefiar um suposto esquema de rachadinha no gabinete dele na Assembleia do Rio de Janeiro. Legislativa de janeiro, alerje, quando era deputado estadual. Então, é muita coisa para ler aqui. Fala para você. É muita coisa para ler aqui. Então, eu falo que nem falo para você. Esse esquema não é só com o Bolsonaro. Esse esquema é com todos os políticos aí que estão anos na política, 30 anos na política, vivem desses esqueminhas aí para beneficiar familiares, interesses pessoais. Por isso que aqui no meu canal, que não tem interesse de ficar idolatrado positivo de extremação. Todos são da velha política. Eu também não ataco ninguém. Eu não vou com grosseria, com acusações, que aí leva processo. Entendeu? A gente tem que usar mais ou menos a realidade dos fatos. E eu estou aqui para relatar a realidade dos fatos, sem atacar ninguém, sem acusar ninguém. Esse aqui é a matéria do G1, que eu estou lendo para vocês aqui. Então, aqui no meu canal, eu tenho interesse de publicar fatos reais mesmo, que estão acontecendo no sistema político brasileiro aí, que precisa de uma reformulação urgente. E gente séria, e dedicada, e que tem interesse de ajudar a população. Não interesses pessoais, que eu estou vendo aqui. Que o Bolsonaro, seus familiares, seus filhos, estão só defendendo seus interesses. Então, não é só o Bolsonaro. É todos os políticos aí que estão há anos na política, que são beneficios familiares. Lula. Então, é o meu canal que não tem intenção de ficar idolatrado político. Eu estou aqui para divulgar os interesses da população, que é combater a corrupção. Não interesses pessoais políticos, ou ficar idolatrado político aqui. Então, tenham um bom sábado a todos aí. Muito obrigado. Assina o meu canal aí, se inscreve no meu canal aí. Muito obrigado a todos.